É isso, Flávio. Aqui no estúdio do Conexão Gospel, Alex e Alex que estão de volta a MK Music. Graças a Deus, né meninos? Amém. Chegou essa bênção aqui, o CD Até o Céu Te Ouvir. Estão os dois aqui super elegantes na capa do CD. Nossa, que produção, hein? Obrigado. A gente já pode até começar falando sobre essa capa, que é muito especial, né? Vocês têm que contar por que essas fotos são especiais, né? Bom, é muito especial esse disco, essa capa, porque foi feita pelo nosso amigo Sérgio Menezes, que está morando no outro andar, né? E foi tão bom esse tempo que a gente conversou, bateu altos papos, assim, espirituais no escritório dele. Foi tremendo, assim, interessante. E ficou lindo, né? O encarte está uma coisa. Adorei. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Agora vocês vão cantar o refrão pra gente. Quem vai conversar primeiro? Vamos dar uma parte da cara pra quem sou eu, né? Ok. Quem sou eu Quando tudo dá errado E as perdas se aproximam de mim Quem sou eu, quem sou eu, quando a saúde diz adeus Tudo que eu mais amava morreu Deus vai entrar no curso da tua história hoje Deus vai curar o tempo que te fez chorar A aprovação tem dia e hora certa pra acabar Quando você se levantar e adorar ao teu Deus Até o céu te ouvir Olha, vocês estão de parabéns. É muito lindo, muito forte E com certeza, todas as faixas, uma a uma Deus vai com certeza falar com as pessoas Através da voz de vocês Do talento de vocês que lhe capacitou Pra essa grande obra, né? Parabéns. Amém. A gente agradece, assim, essa oportunidade De poder dividir O que Deus tem colocado nas nossas mãos Porque Alex Alex não é só uma dupla Da MK e que tá tocando E que o pessoal que tá começando a pegar Não é isso. Alex Alex são duas pessoas Que são humanas Passíveis a erros A quedas Nós somos todos irmãos E Deus tem nos levantado unicamente Pra servir a igreja do Senhor Que é você E servi-lo também Então, é assim Você não vai tá levando Ou pra sua casa um CD Ou pra sua igreja Estrelas Góspel Não Tão levando pessoas Que carecem na graça de Deus E que Deus colocou o dedo em cima E falou assim É você que vai fazer O meu propósito Se estabelecer na Terra Então a gente agradece a oportunidade A gente agradece Ao nosso Senhor Jesus Por ter dado essa liberta Essa presente pra gente Porque a gente fica sempre perguntando O que a gente é Pra ser tão assim Alvo dos propósitos de Deus Mas a gente acaba Conhecendo a graça de Deus E aí Estamos aí Eu quero agradecer a AMK Por acreditar no nosso projeto A Dona Invelize Cearolde Marina Pelo carinho A gente foi tão bem recebido De volta aqui Carinho dos funcionários De todo mundo com a gente Agradecer a Deus Pela vida da nossa família Que tem nos dado suporte Nossas esposas Nossa Que tem acreditado No nosso ministério É algo tão tremendo Isso que Deus tem feito E eu tenho certeza Que aquilo que a gente está vivendo Na nossa casa Nós estamos ministrados Aí pelo Brasil Quando a gente canta Música romântica Até nas igrejas A gente ministra Na vida dos casais E é uma benção Eu tenho que agradecer muito a Deus Por essa oportunidade Agradecer a todo mundo Que acredita no nosso ministério Que envia o nosso ministério A nossa igreja Os nossos pastores Que nos cobre Né É uma benção Glória a Deus Muito obrigada Pela entrevista Por compartilharem com a gente Aqui Todas essas bençãos Que Deus tem dado pra vocês E é um prazer pra mim Estar sempre compartilhando isso Com você Porque a Angélica É uma doçura de pessoa E a gente fica feliz Pelo Pela É exatamente Fiquei até nervosa agora Não porque eu tô olhando assim No rosto dela assim E tipo assim A gente vê Deus Algo tremendo assim O carinho que você tem Pela nossa vida Isso é muito importante E a gente agradece A gente é grata mesmo por isso Ai gente Fiquei até ligojada agora Então agora vamos assistir ao clipe Muda minha vida Pela primeira vez na telinha